E a fábrica de sorvete nevasca na Glicina 253 no bairro Bom Jardim trazendo aqui dentro do plantão policial a participação do Cabo Vanderson ele que pertence ao 58º batalhão e trouxe dois cidadãos com eles réplica de metralhadora, enfim, um vasto material. Cabo Vanderson, boa tarde. Boa tarde, há cerca de quatro dias a gente tem recebido algumas informações que os autores aí estariam realizando o tráfico de drogas ali na região do Mello Viana. Diante dessas informações, a nossa equipe desencadeou uma operação batida policial juntamente com o Serviço de Inteligência do 58º e após monitoramento nós conseguimos aí realizar a abordagem dos indivíduos e de posse de um deles aí foi encontrado uma certa quantidade de drogas. Um aumento da abordagem lá, um dos indivíduos evadiu esse aí foi capturado pela equipe que já estava no monitoramento e o que a gente abordou no local lá com as drogas ele confessou que estavam realizando ali o tráfico de drogas falando com os militares que na casa que ele havia alugado havia mais materiais aí listos. deslocamos no local e aprendemos aí mais pedras de craques uma quantidade boa, uma pedra maior, uma réplica de submetralhadora e dinheiro. E uma réplica que sinceramente, num local de pouca luminosidade qualquer um, no caso ali, entrega os pontos. Com certeza, ela é muito semelhante à verdadeira. Inclusive, tinha informação que esses indivíduos aí postavam essa réplica em redes sociais justamente aí para intimidar as pessoas aí que faziam contato com eles aí para comprar o entorpecente. Sobretudo os desafetos, né? Com certeza. Tem menor ou todos os dois maiores? Todos os dois maiores de idade. A expectativa então, né, Cabo Wanderson, é que sejam ouvidos ali e sejam autuados em flagrante. Justamente, o delegado nos chamou aqui para se ouvir na ocorrência para lavrar o áudio de prisão em flagrante dos autores. E os policiais que fazem parte da equipe do Cabo Wanderson que trabalharam nesta operação? Cabo Wanderson, soldado de Evimar, serviço de inteligência do 58 BPMI e apoio aí de algumas equipes do Tático Gol que estão de serviço no momento. E nós ouvimos Cabo Wanderson do 58º Batalhão e vamos ouvir também agora o conduzido é um direito deles da aversão o que que realmente aconteceu. Sem tropeço, seu nome e seu endereço. Henrique Oliveira Alves E aí, Henrique, o que que pegou? O que que pegou? Que eu estava saindo com a mão cheia de drogas e a polícia me abortou. Muita droga? Ah, tinha mais ou menos um bocado. Tá aí, aí, eles abordaram você em que lugar? Lá no Antônio Santiago Antônio Santiago Não foi dentro de casa, não, né? Não. Tá aí, aquela sub-bentralhadora ali, aquela réplica. Aquela réplica lá é minha. Mas não é pra assustar ninguém, não, senhor. Pode ficar tranquilo, que lá não faz medo, não. É, mano, escura a noite, amigo. Quem viu o negócio daquilo ali, gela. O guerreiro tá aqui, ele não tá por nada, não. Porque ele não tá comigo, não. Pode crer. Ele tem nada a ver com a história, não? Não. Ele veio junto com você, mas não tem nada a ver. Foi um desembole dele, aí ele ficou meio assustado, ele correu. Mas na realidade ele não tem nada a ver, não. Então tá legal. Se você tá assumindo que tudo é sua, né? Então realmente ele... Tudo meu, ele não tem nada, não. Certamente ele será ouvido, ele delegado, e ser liberado nenhuma vez que você realmente é maior de idade, né? 19, e tá assumindo que tudo é seu, então realmente ele deve ser liberado. Então daqui a pouco, é... Aquele negócio tem a cara de quem deve pagar, né? Quem não deve tem que ir embora, não? Tem que ir embora. Valeu, então. Pode crer, obrigado, não. Valeu. Sem tropeço, seu nome e endereço. Repórter J. Passos. Próximo dia.